Olá boa noite seja mais uma vez bem-vindo ao programa vida plena um programa que traz a cada dia novas matérias de saúde para você que está aí em casa assistindo o programa o programa que faz com que você ganhe novas energias viva saudável tenha novas emoções tenha desenvolvimento físico esse é o programa o programa da Mara o filme antes de tudo não fugindo do costume de um like aí no nosso programa inscreva-se no canal além de inscrever-se no canal também compartilhe esse vídeo para seus amigos a fim de possam aprender essa matéria que vamos dar hoje hoje temos um tema super mega especial é um tema que muitos desconhecem mas eu sei que você que está em casa talvez saiba desse tema e como eu digo e sempre direi não sou um profissional de saúde mas eu gosto de falar de saúde né eu sei que você sabe mais do que eu mas mesmo assim eu me atrevo a falar né me tenho a ousadia de me de falar com você que sabe é que sabe dessas matérias relacionados à saúde hoje temos um tema muito muito especial eu me esqueço muito de me apresentar mas eu sei que vocês me conhecem e tal chamo-me Luiz Gabi sou o apresentador desse desse quadro e além de apresentador também sou palestrante desse quadro então estou com vocês durante toda a edição desse programa vida plena e como eu dizia estamos com um tema especial intitulado o carvão vegetal como medicamento o carvão vegetal como medicamento é o tema do nosso estudo de hoje ao tema da nossa palestra de hoje o que o carvão vegetal o carvão vegetal né o carvão vegetal é uma forma de carbono ok o carvão vegetal é uma forma de carbono puro de grande porosidade com propriedades atribuídas à sua superfície dentre elas a remoção de impurezas plantas desenvolvidas ou dissolvidas em solução então o carvão vegetal também conhecido por carvão ativado né estamos a falar basicamente daquele carvão que tu usas em casa né também temos aqui esse carvão é o carvão que tu usas em casa né esse carvão aqui tu usas em casa esse carvão que se obtém através de queimadas de árvores abatidas ou de qualquer de algumas plantas não esse carvão que se obtém através dessas árvores é esse chamado carvão vegetal ou então carvão ativado tem muitos benefícios e nós vamos aprender hoje o que o carvão vegetal pode trazer a nossa ou para nossa para nossa saúde ok esse carvão pretinho aqui né esse carvão pelo qual iremos ou no qual iremos falar durante o nosso estudo de hoje ok então eu dizia que o carvão vegetal é uma forma de carbono é puro de grande porosidade né então por ser uma forma ou uma forma de carbono de grande porosidade o carvão esse carvão vegetal tem tem uma capacidade de absorver de absorver substâncias ok tem uma grande capacidade de absorver substâncias o que absorver eu sei que você sabe o que é absorver né você sabe o que absorver se eu coloco água no chão a arreia ou chão absorve a água é óbvio então é basicamente isso então carvão vegetal tem uma grande capacidade de absorver as coisas então qual é a função do carvão vegetal qual é a função do carvão vegetal ok a principal função do carvão vegetal ativado ou ativado é remover as as impurezas né remover ou absorver né absorver as impurezas do organismo por esse motivo eu por esse motivo é o produto é o esse produto é muito utilizado em casos de intoxicação né por alimentos intoxicação por drogas intoxicação por medicamentos ou produtos químicos essa é a função do carvão esse carvão esse carvão aqui que você despreza que você usa para ir para livrar o frio ao lado de um fogão aquecido não sei a quantos graus celsius então esse mesmo carvão que tu usas para essas coisas aquecer a sua água aquecer a sua refeição esse carvão tem benefícios que eu disse agora de remover impurezas uma determinada benção é uma coisa que nós não percebemos né então esse carvão tem essas funções de remover impurezas de impurezas ou em casos de intoxicação por alimentos tal tal como eu falei então assim como qualquer coisa ou como tudo o carvão vegetal tem as suas vantagens assim como as suas desvantagens ok o carvão vegetal tem as suas vantagens e tem as suas desvantagens ok qual é qual são as vantagens do carvão vegetal quais são as vantagens do carvão vegetal bom primeiro o carvão carvão vegetal tem uma importância ou tem uma importância não tem diversas importâncias uma das importâncias do carvão vegetal é a eliminação de gases intestinais ok eu mais uma vez digo trago meu mobile sempre trarei meu mobile para poder tirar algumas coisas aqui do dicionário para você aí ok eliminação de gases intestinais ao consumir o carvão ou o carvão para eliminação de gases intestinais ele é consumido de uma forma líquida como de uma forma líquida esse carvão é que estamos a ver aqui vegetal ele pode ser obtido é nas farmácias né eu não sei se onde você vive a cidade em que tu estás se existe lá uma farmácia que vende o carvão vegetal parece esquisito mas algumas farmácias têm né o carvão vegetal vegetal ele pode ser encontrado em pó no estado de fusão no estado fusão quer dizer no estado paposo né em pó no estado paposo e no estado líquido para para se obter em pó deve pilar o carvão ou para para obter esses todos estados deve pilar o carvão tu pilas o carvão e fica mesmo em forma de pó como como aquela reafina ou como a farinha aquela farinha de arroz a farinha mais fina então depois disso aqui para que se você quiser o carvão em forma líquido ou em forma de líquido tu misturas o carvão com água ok num copo de água tu misturas o carvão então para você conseguir o carvão em forma de fusão ou forma paposo de papa né tu deves misturar também com água mas numa quantidade que permita com que o carvão carvão esteja no estado de fusão ou esteja no estado paposo ok depois disso aí tu pode usar segundo as necessidades ok porque cada estado desse carvão também é usado em determinados e determinadas coisas por exemplo para eliminação de gases intestinais nós usamos o carvão em forma líquida que nós devemos beber ok esquisito beber o carvão mas eu já bebi apesar do sabor mas é um ótimo medicamento para limpar nosso organismo por causa dessa capacidade de absorção de absorver as coisas então se tu quiseres para esse carvão eliminar esses gases tu tem que tens que colocar em forma de líquido outro ponto muito muito mega importante é a tratação da intoxicação como eu disse se tu estás a comer e ou se tu se se encontras intoxicado o carvão vegetal é usado nos hospitais né nos hospitais para desintoxicação em alguns hospitais usam carvão vegetal para desintoxicar pessoas que estão afetadas pelo pelas drogas pelos alimentos então para desintoxicar essas pessoas deve consumir também ou carvão também serve para desintoxicar na sua forma líquida ok na sua forma líquida o carvão pode tratar esses esses problemas outro ponto importante muito super importante é remoção de impurezas da água você pode pôr o carvão na água e ele de uma forma boa remove todas as impurezas que tem lá na água note uma coisa se tu colocas o carvão na água o carvão é deixa deixa um tempo na água o carvão né vai deixar um tempo ou se calhar 30 minutos o carvão na água se tu pensas que a água vai ficar suja vai ver que o carvão não suja a água porque ele desce para baixo desce para baixo e uma parte fica para cima alguma a parte mais pó nem fica para cima então tu removes o carvão e então usa aquela água do meio aquela de baixo então aquela água que está aí no meio aquela água está já fica bem tratada porque porque o carvão pela sua grandeza ou grande forma de absorção absorve todos todos ou todas impurezas da água ok então toda água que é que é que é infectada ou afetada pela água por vestígios de lixo né que tem pureza de pesticidas ou também alguns produtos químicos essa água pode ser tratada com ou usando carvão vegetal ou então carvão ativado que simplesmente a mesma coisa né então essa é essa é essa são são importantes e também tem outra importância é uma das outras outras importâncias é o clareamento dos dentes vai começar já estaria a se perguntar mas como é que uma coisa preta vai clarear os dentes como é que uma coisa preta vai tornar branco queres queres nos vender e ver todo mundo com dentes pretos não é isso não não quero todo mundo com dentes pretos eu quero os seus dentes bem tratados e para que os seus dentes sejam bem tratados diz-se na matéria desse 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 tema que o carvão tem essa capacidade de remover impurezas que se encontra dentro dos dentes então na forma de fusão ou de papa tu preparas o carvão na forma de fusão depois colocas na escova ok colocas na escova aquela aquela papa do carvão e tu escovas o dente normalmente mas só a dose recomendada é duas vezes por semana duas vezes por semana não use o carvão para escovar dentes sempre porque é porque o carvão é clareia os dentes e remove aquelas aquelas impurezas que existem nos dentes então use duas duas vezes por semana o carvão ok o carvão vegetal para para ajudar na remoção de impurezas dentro do nosso nosso organismo e um dos pontos mais importantes é que é a ajuda a ajuda que ela traz na ressaca ok nós na 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 palestra anterior estávamos a falar sobre a ressaca principalmente as pessoas que consomem o álcool acordam com uma ressaca terrível depois de estar naquele estado inconsciente né então quando tu consomes o carvão carvão ajuda a prevenir na ressaca ok como tu deve consumir por exemplo quem consome álcool não estou aqui aconselhar as pessoas aí a consumir o álcool estou aqui só a dar palpite né para quem consome o álcool deve consumir o carvão quatro horas antes de consumir o álcool e quatro horas antes de depois de apoiar a consome para poder ajudar a ir para poder ajudar nesse caso de ressaca ok então quatro ou três horas é o máximo e o mínimo são duas horas antes de consumir o álcool consuma esse o carvão para te ajudar a guardar com uma boa disposição, porque o carvão tendo essa maior potência de absorção, então faz com que o álcool não tenha 100% do seu total efeito lá dentro do organismo, fazendo assim com que a sua ressaca não venha com muita garra, então diminui bastante a ressaca o carvão vegetal. Então, eu dizia que tudo que tem vantagem tem desvantagem. Então, eu trago aqui o meu mobile e vou vos ilustrar algo. Por exemplo, antes de falar das desvantagens, eu gostaria de vos trazer um ponto principal. Como consumir esse carvão vegetal, ok? Como consumir esse carvão vegetal, senão tu vai consumir de uma forma inadequada, vai prejudicar a sua saúde. Então, o nosso quadro, além de trazer vida plena, vai diminuir a sua saúde. E nós, como palestrante, eu, principalmente a direção do canal também, estaremos, seremos culpados por isso. Não gostaríamos de ter essa culpa por você se tratar mal. Então, por isso, vamos te dar todos os tópicos sobre os benefícios, os malefícios, como tomar. Então, agora vamos aqui falar como consumir esse produto ou como consumir o carvão vegetal. O modo, vou aqui ler, o modo do uso do carvão vegetal ativado consiste na ingestão de uma a duas cápsulas, três a quatro vezes por dia, sendo a doze máxima diária de seis comprimentos por dia para adultos e três comprimentos para crianças. Atenção, eu disse que existem farmácias que têm produtos de carvão vegetal. Existem comprimidos feitos com carvão vegetal. Como vocês veem aí na tela, esses comprimentos pretos que estão aí na tela, esses comprimentos que estão aí na tela são feitos pelo carvão vegetal. E aqui a doze recomendada para tu consumir esses comprimentos que estão aí na tela, é principalmente ou basicamente três a quatro vezes por dia. Dependendo do problema que tu tens e ao consumir, se for produto, esse produto se for em comprimido, tu deves ter uma recomendação médica, ok? Tu deves seguir uma recomendação médica, não apenas tomar por si. Deves consultar o médico, se o médico te recomendar o carvão, então deves seguir como, tal e qual, como ele falou. Então, evite consumir sem uma recomendação médica, ok? Esses comprimentos. Deves consumir depois de ser recomendado pelo médico. Deves tomar uma a duas doces, né? De cápsulas. Sabe o que é, né? É isso que está aí na tela, esse comprimento. Então, também diz aqui, por dia, sendo a doze máxima diária de seis comprimentos. Significa que por dia, dependendo da recomendação do médico, normalmente, ou pode vir a calhar a ter mesmo a recomendação que aqui traz, de tomar seis comprimentos por dia para melhorar a sua disposição ou para extinguir o seu problema, dependendo do problema que tu estás a ter, ok? E também tem o que? Para prevenção da ressaca, diz aqui a minha pequena anotação. Para prevenção da ressaca, a doze recomendada é de um grama de carvão vegetal ativado antes do consumo de bebidas alcoólicas e um grama após o consumo. Então, antes de tu, eu já estava falando sobre o tempo, agora já estou falando sobre a quantidade, né? Antes de tu consumires o álcool, antes de tu beberes, deve consumir um grama antes de beber e um grama depois de beber para te ajudar na ressaca, ok? Mais uma vez, eu vou repetir. Não estou convidando as pessoas a beber. Atenção, não vão ver o programa e dizer que o apresentador do programa Vida Plena está convidando as pessoas a beber. Não! Se tu não bebes, não beba. Para quem bebe, pare. Mas só estou a dar uma dica de como ajudar a diminuir a ressaca, ok? Então, os comprimidos não devem ser misturados com soro fisiológico, mas podem ser tomados com água ou suco de fruta. Um dos pontos importantes, quando tu estás a tomar ou quando estás a ingerir esse carvão vegetal, seja no estado líquido, em pó ou no estado de fusão, se tu tiveres a consumir esse líquido em qualquer desses estados, não consuma com nenhum medicamento. Porque se você tomar um medicamento, por exemplo, tu tomas o paracetamol e tomas o carvão, o paracetamol não vai ter função porque todas as propriedades do paracetamol serão absorvidas pelo carvão. Dá para saber? Qualquer que seja um medicamento não deve ser tomado com carvão, porque o carvão absorve toda a propriedade. Então, se for com o paracetamol, o paracetamol passa a ser inválido. Não vai ter aqueles efeitos que deveria ter dentro do seu organismo. Seja qual for o medicamento, não consuma o medicamento junto com o carvão vegetal. Porque o carvão vegetal tem uma potência muito forte de remover as propriedades, ou de remover, desculpe, absorver as coisas, as substâncias, ok? Então, outro ponto importante. Uma das coisas que existe é sobre... Como é que é? Deixa eu ver aqui no meu documentário. Tem um ponto muito importante, né? Que é o que eu gostei aqui. O carvão vegetal deixa mais... Mais bonita a pele. Sabias disso? Essa pele aqui. Dá uma ver como a minha pele está bonita agora, né? Então, o carvão vegetal ajuda. Como é que ajuda? Tu levas o carvão vegetal na sua forma, no seu estado de fusão ou de papa, como aquele estado de paposo, né? Tu colocas aqui, começas a colocar na sua cara, na sua pele. Como tu colocas creme ou pomada, então tu vas colocar assim. E vais ficar algum tempinho, se calhar uns 15 minutos, 20, dependendo dos dias. Então, vais ver que a sua pele vai começar a melhorar. Por que que melhora? Vou ler aqui só para te mostrar um ponto importante. Na pele, por promover essa limpeza, controla a oleosidade, reduz o tamanho dos poros e também a quantidade dos cravos. Tornando-a mais iluminada, uniforme, firme e macia. Então, por causa dessa capacidade de remoção de impurezas, o carvão acaba removendo as impurezas que existem na sua pele. Fazendo com que o funcionamento dos poros seja um funcionamento perfeito, controlando a oleosidade do seu corpo, né? Existem pessoas que ficam com peles secas. Então, quando tu aplicas o carvão, ele controla a oleosidade. A oleosidade é a substância que permite que o nosso corpo não esteja duro. A nossa pele não esteja dura. Então, quando tu colocas o carvão vegetal, ajuda-te nesses casos. Então, a partir disso, tu sabes como tratar a sua pele, né? Usando esses produtos. Também, dá brilho ao cabelo. Dá brilho ao cabelo. Assim como o meu cabelo... Meu cabelo, não sei se... É por causa da luz. Meu cabelo também costuma brilhar, né? Então, assim como o teu cabelo aí brilha quando tu pões aquele óleo aí. Também, quando pões o carvão vegetal, ele brilha, né? Diz assim a minha anotação. Eu já disse. Eu trago meu mobile. É muita informação, pai. Eu não sou gênio, ok? Então, vamos aproveitar o que nós temos para trazer essas informações, ok? O carvão ativado ajuda a retirar as impurezas do couro cabeludo. Fazendo com que o cabelo fique mais brilhoso e sedoso. Além disso, ajuda na prevenção de dermatites saborreicas. Atenção. Dermatites saborreicas são as coisas que vocês conhecem por caspa. Caspa são essas denominadas dermatites saborreicas. Então, você que está sempre com caspas na cabeça, Lu, você que está sempre a coçar, a transmitir piolhos para os outros, ponha o carvão vegetal na sua cabeça, ok? Ponha o carvão vegetal, vou aproximar a câmera, ponha o carvão vegetal na sua cabeça. Vai eliminar essas substâncias. Vai tirar essas caspas todas que tem na sua cabeça. Então, não use só o carvão vegetal para criar caminhos nas suas pernas por causa do frio, não. Use o carvão vegetal para esses benefícios, ok? Então, como eu dizia também, infelizmente o carvão vegetal tem suas desvantagens. Eu queria que esse carvão, por causa de ser fácil de obter esse carvão, não está muito caro, o carvão está muito barato, é muito fácil de obter, até tenho carvão aqui espalhado, aqui tenho aí, epá, aqui no estúdio temos carvão. Então, é uma coisa muito fácil de obter. Eu queria que isso não tivesse desvantagem, queria que isso não tivesse desvantagem por causa desses benefícios, mas infelizmente tem também suas desvantagens. Quais são essas desvantagens do carvão vegetal? Primeiro, o carvão vegetal, né, não deve ser consumido por pessoas que têm, em casos de gestantes, né, em casos de gestantes, o carvão vegetal não pode ser consumido. Em caso de amamentação, você que está amamentar, tem o seu bebê fofinho aí, não pode, não pode consumir o carvão vegetal, porque ele acaba mexendo com o nosso organismo, então pode afetar o leite, ok? Para também, não pode dar nas crianças com menos de 2 anos de idade. Crianças com menos de 2 anos, ou de 2 anos para baixo, não podem consumir o carvão, ok? Infelizmente, não podem consumir o carvão. E é também, pessoas com impercibilidade de alguns componentes, né, impercibilidade de alguns componentes, pessoas que têm impercibilidade de alguns componentes do corpo, não podem consumir o carvão vegetal. Pessoas que se encontram com obstrução intestinal, se você tem obstrução intestinal, não pode consumir o carvão vegetal, ok? Não consuma o carvão vegetal se tem obstrução intestinal, né? Pessoas que têm problemas gastrointestinais. Pessoas, eu sei que tem gastrite, tem problemas gastrointestinais, esses problemas aí, tu não podes consumir o carvão vegetal, infelizmente. Existem muitas pessoas que têm gastrite, então não consumam o carvão vegetal. Não coloque, talvez para pôr na pele, como eu disse, né? Mas para consumir o carvão vegetal, não. Talvez pôr no cabelo, mas não consuma, porque vai piorar a sua situação. E eu já disse, não queremos ser culpados, porque você entendeu mal a nossa matéria e acabar te causando danos colaterais. Pois estamos a dizer aqui as desvantagens, né? Também, pessoas que ingerem substâncias corrosivas também não podem, não podem consumir o carvão vegetal. Então, essas são classes de pessoas que não podem, são classes de problemas que não podem ser abrangidos pelo carvão vegetal. Se tu tem esses problemas, fora o carvão vegetal. Esse carvão vegetal somente deve ser aplicado para pessoas que não apresentem, esses problemas que eu mencionei aqui, ok? Então, também existem desvantagens, como eu dizia, uma desvantagem, ou efeitos colaterais quando tu consomes, não é basicamente desvantagem, mas são efeitos colaterais, por causa da sua limpeza, porque o carvão, quando limpa, lá no seu organismo, quando tu consomes o carvão, uma das coisas que faz é transformar as suas fezes. Se tu, nas necessidades, tu tirava uma fez e corre amarela ou verde, o carvão, quando tu consome o carvão, a sua fez torna-se preta, ok? É, tu vai começar a, ou vão, as suas fezes vão se escurecer. É um dos efeitos colaterais. Outro efeito colateral são vômitos. Tu podes vir, começar a vomitar. Por quê? Por causa da limpeza que ele faz lá dentro, então, quando limpa, começa a tirar essas substâncias nocivas dentro do seu organismo, a tendência que tu tens é de vomitar. Apesar dessas desvantagens, saiba que o seu organismo estará limpo. Quando tu limpas dentro, você sabe que sai muita suidade. Então, quando a sua barriga, também, ou o seu estômago é limpado, também, saem a suidade. É por isso que as suas fezes tornam-se pretas, que tu começas a vomitar também. Também tem constipação, né? Constipação. Traz, cria ou traz constipação, provoca constipação, esse carvão. Prisão de ventre, né? Prisão de ventre. Então, também, diarreias. Sei que você não gosta de diarreias, mas, infelizmente, são efeitos que essa limpeza traz. São efeitos colaterais. A diarreia. Tu estás aí, depois de consumir o carvão, tu podes ir na... Sei lá, para fazer necessidades maiores. E só começar a escorregar. Às vezes, começar a escorregar, né? A diarreia. Então, são efeitos colaterais. Repito, são efeitos colaterais. Também tem aqui um ponto muito importante. Prejuízo nutricional quando usado em excesso para efeito de detox. Se você consumir por excesso o carvão vegetal, há muita probabilidade de tu tirar todas as nutrições ou muitas nutrições que se encontram dentro do seu corpo. Por quê? Por causa da capacidade de remoção de impureza ou de absorção. Vai absorver as suas proteínas. Então, a nutrição para ficar em causa. Por isso, deve consumir apenas com recomendações médicas e em quantidades determinadas. Não podes nunca exceder. Se tu excedes, vai ter esses problemas. Desnutrição. Então, esses são problemas que o carvão vegetal pode trazer para a sua vida. Mas também, o carvão vegetal tem muitos benefícios. Eu, por ter alguns problemas também de saúde, talvez o carvão só por vezes para clarear os dentes, para deixar a minha pele macia, para o meu cabelo. Então, para você que tem problemas de saúde, use o carvão para essas coisas. Não se limite. O carvão você pode usar para a sua pele estar mais macia. Para você que não tem esses problemas de saúde, atenção, é muito eficaz. Muito bom. Muito saudável. Consuma o carvão vegetal. Então, nós trazemos esse tema para você. E no próximo tema, teremos um convidado mega e super especial. Vai descobrir qual é esse convidado. Então, não perca o próximo tema. No próximo tema, nós vamos falar sobre a cor verdadeira das peças. Um tema muito esquisito. A cor verdadeira das peças. E o tema do próximo episódio, estaremos aqui com um convidado muito especial, que é o médico-chefe do Hospital Central do Distrito de Manica. Não perca o próximo episódio. Então, para terminarmos com a nossa programação de hoje, deem o like, inscreva-se no canal, deem um comentário aí. Vamos aí responder. Hoje não tivemos mensagens, porque não abrimos a brecha de mensagens. Mas o próximo terá mensagens. Ok? A próxima programação terá mensagens. Então, já conheces o tema da próxima edição, do próximo episódio. A cor verdadeira das fezes. E o tema do próximo episódio. Deixe suas questões aí no comentário. Ou pelo número 85-065-2181. 065-2181. Depois nós vamos responder as suas perguntas. Até o próximo episódio. Muito obrigado. Um abraço. Legenda Adriana Zanotto